Eu já estou com a minha convidada no estúdio do programa da Tamiris no dia de hoje, que é a professora, vamos falar um pouquinho dela. Até eu fui convidada para este lançamento, mas eu estava em viagem e não deu para atender o pedido do senhor Alessandro Salgado do Sesc, meu amigo particular. E lá aconteceu o lançamento do livro da professora, ela é aposentada, Maria Aparecida Pereira Araújo, formada em Letras e Pedagogia, quatro livros publicados, e ela vai falar dos livros, mas eu vou ler o que saiu no jornal também no dia da publicação. Ela está linda e maravilhosa, que parece uma menininha de 20 anos. Vamos lá, escritora e professora. A escritora e professora. Maria Aparecida Pereira Araújo participou do lançamento da coletânea de livros. Pandemia de Palavras, Poemarte, Diários de Primavera, Universo Poético. A escritora tem participações nas obras junto com mais de 100 escritores do Brasil e também Portugal. Agora nós vamos conhecer, então, a nossa professora, bacana, a professora Maria. Como vai, professora Maria? A senhora está bem? Muito bem, Tamires. Melhor ainda, compartilhando alguma coisa da minha vida com você. Agora, você hoje é aposentada. Sim, aposentei em 2008 como professora. Aposentou cedo, né, como professora? Começou muito cedo, então? Muito cedo, muito... Que idade você tinha quando começou? 19 anos. Começou a lecionar com 19 anos? Em 1976, dia 2 de agosto. Nossa, e já aposentou. Olha só, gente, ela não tem uma arruga. Tá aí que é uma beleza. Aposentar, dá pra dizer, né? Mas ela tem 63 anos. Eu falei pra cá, tá com a carinha de 20. Vamos falar um pouquinho o que que te levou a escrever os livros. Você está com quatro livros. Gente, o livro não é de 30, 40 páginas, não? Esse livro aqui tem quantas páginas? Deixa eu ver aqui, mais ou menos. Cadê? 355 páginas. 357? Olha, gente, com 360 páginas. 360 páginas, delírios de primavera. Esse foi o primeiro? Essa foi a primeira participação minha. Esse é meu presente. Esse eu já ganhei. É bom explicar que não são livros só meus, Tamir. Não, não são só seus. Eu sou apenas co-autora, né? Alguns deles têm 107, 116 autores. Então, eu tenho em todos eles alguns trabalhos. São livros feitos em regime de cooperação de autores, em Lisboa, Portugal. Eu agradeço muito ao Jorge Emanuel Ramos, que é o organizador do grupo. Tem também o grupo de autores e poetas de Lisboa. São vários grupos dos quais eu me alegro de fazer parte. E são projetos que já existiam, né? E que eu caí de paraquedas com essas participações. E esses projetos continuam. Eu sou convidada a continuar escrevendo, mas dei uma pausa agora, no final do ano. Você é casada? Eu sou solteira. Solteira? Eu sou solteira. Tenho tempo de escrever. Vou morrer lendo e escrevendo, Tamir. Tenho bastante tempo para escrever, para criar. Agora, bom, para escrever, para ser uma co-autora de todos os livros, desses livros, e que não são fininhos, você sempre foi muito ligada à leitura. Muito. O que que te levou, assim, a tomar gosto mesmo, por se gosta de escrever, porque gosta de ler? E ler é cultura, né? O que que levou? Conta um pouquinho da tua história. Você é mineira, para começo. Eu sou mineira, tá? Ela é mineirinha. Eu cheguei ao Paraná com um ano e meio de idade, né? Com meu pai, minha mãe e o irmão mais velho. Viemos para a região noroeste, um pouco aqui na região de Maria Helena, Doradina e Vaté, passando primeiro por Maringá. Na época, eu estava, assim, quase morta. Eu havia tido uma queimadura muito séria, né? Eu tenho, assim, ainda marcas, né? Nossa, e profundas. Assim, e tive, pude me tratar um pouquinho em São Paulo. E a gente vivia uma vida muito difícil, né? Muito pobre. Nós moramos muito em fazendas de boi, fazendas de café. Meu pai derrubou muito mato aqui na região. Como funcionários. Como funcionário. E eu fui para a escola já com 10 anos de idade. A gente não tinha escola perto, né? Nós morávamos ali, eu me lembro, na fazenda Santa Rita, na estrada Santa Isabel. Tinha onças para a gente chegar à Doradina. A gente tinha que cruzar com as onças. E o meu pai, ele tinha muito pouco estudo, mas ele era amante da leitura. Ele pegava um livro de cordel, ele dava para você e ele declamava o livro inteiro de cordel. Só que benço. Sem deixar nada para trás, sabe? E então a gente aprendeu a ler e escrever, no meu caso, eu aprendi muito com o meu pai, com os jornais que ele levava da compra da cidade para nosso barraco. Já era uma leitura. É. Assim eu consegui, quando cheguei à escola, ali na estrada da Água da Onça, perto de Doradina, eu me lembro, a professora Edilene Menezes, eu comecei a copiar o Separe em Sílabas, que estava à minha frente, que era do segundo ano. E foi assim, uma vida com muitos altos e baixos, com muitas dificuldades. Talvez o fato dos meus pais valorizarem tanto o estudo e a gente não tinha condições. Talvez isso tenha me feito uma leitora e escritora. A gente tinha realmente muitas dificuldades, mas eu me lembro que, quando eu estava na oitava série, eu já tinha a minha máquina de escrever, eu já tinha o meu armário com livros, mesmo que eu fiz a quinta ou oitava, quatro anos, com um uniforme só. E eu lembro que eu passava a minha saia todas as noites, porque era um tecido que não pegava as preguinhas, né? E nós gostávamos das preguinhas. E eu passava. E eu fiz magistério e colegial junto. Até a formatura foi no mesmo dia. Magistério à tarde, em Douradina. Colegial à noite, em Ivaté. Então, foi assim, uma vida de muitas dificuldades, mas de muita dedicação, persistência. E eu transformei, eu penso tudo isso. Eu tenho textos aqui que eu quero levar para os meus ex-alunos, amigos de Ivaté, que são histórias daquela época. Por exemplo, Meu Pijama Colorido. São textos cômicos, brincando com o preconceito. São histórias reais da minha vida, mas que são contos, em forma de contos, com nome de amigos, de famílias, de pessoas que cresceram com a gente lá em Ivaté, né? Municípios tudo pertinho de Moarama. Sim, sim. Então, eu acabei, assim, jogando a minha vida toda para a questão da escola. Meus pais tinham um pequeno bar, uma pequena mercearia. Eu não queria nem entrar lá. Eu ajudava a minha mãe, que ela tinha muitos problemas de saúde. Eu comecei a trabalhar muito cedo, dava aula das 11 às 2, no grupo escolar Rocha Pombo, de Ivaté. Saía duas horas para a Douradina, para o curso do magistério. Saía do curso do magistério por volta de seis horas. E sete, sete e pouco, eu já estava no Raquel de Queiroz, para as aulas do colegial, né? Chegava em casa depois das 11 da noite para começar o dia, tipo, lavar roupa, passar roupa, ajudar a mãe com algumas coisas. Era assim essa vida, sabe? Não deu tempo de namorar e nem de casar. Eu digo assim... Foi se envolvendo tanto, tanto com essas coisas e boas, maravilhosas. Eu sou uma pessoa que estou muito bem. Outro dia eu fui fazer uma consulta médica e a moça perguntou, casada? Quando eu vi, eu já tinha dito, solteira, graças a Deus. Eu sou assim, Tamires. É isso aí, né? É o que ela escolheu para a vida dela. É uma ótima, excelente escritora. Agora, você como uma coautora dos teus livros, de tudo que você escreveu, os livros são um bocadinho grosso, hein? Não tem nenhum livro aí de 30, 40 páginas que muitos escrevem. É que são livros de muitos autores. Muitos autores, aonde que ficou bem... Sim, tem trabalhos... Bem carregadinho. Ah, deixa eu sair um pouquinho aqui da minha... do meu vídeo. Universo poético. Esse universo poético, já... aqui fala que já é uma coletânea, né? Coletânea poética da... Nossa, 102 autores. Façam ideia, gente. Espetáculo. Eu estou, assim, super feliz pelo que... de tantos, de tantos, de todos. O livro de todos. Muito bonito. A capa muito bem feita. Muito bem escrito também. Eu gostei porque é um tamanho de letra também. A primeira coisa que a gente faz é procurar o tamanho de letra. Se a letra é tudo certo. Se a gente enxerga direitinho. Ah, gente, é muito bonito. Tudo muito bonito. E hoje? Você continua escrevendo? Sim, eu continuo escrevendo. É professora aposentada, mas não resolveu mais dar aula também? Não, eu trabalhei alguns anos... Você deu aula para que ano? No início, eu trabalhei com segunda, quarta série, de 76 a 79. Em 79, eu fiz um outro concurso e comecei a trabalhar quinta, oitava e ensino médio. A partir de 87, eu me demiti do primeira quarta e continuei no ensino médio até 2008. Em 2008, logo que eu aposentei, eu comecei a trabalhar como revisora de textos até 2015. Em 2015, eu pedi demissão. Estou fazendo trabalhos voluntários, lendo e escrevendo. Que lindo. E falar em trabalhos voluntários, o Sesc está em uma campanha bacana também, com matéria escolar, não é isso? Eu estou conversando com o Alessandro Salgado, que está aqui do meu ladinho com a linda filha dele. Uma menina boneca. Tanto que, muitas vezes, que eu entrevistei o Alessandro Salgado, que é meu amigo, muitas vezes eu estive lá no Sesc, e ele já veio também no nosso estúdio. Eu, conversando sempre com ele, ele falando da minha professora, a minha professora. E hoje eu estou conhecendo aquela mulher, que ele falava, minha professora, que é ela. Viu só, gente, que bacana isso. E isso é gratificante. E é uma forma também de trazer ela até o programa e mostrar para todos, porque hoje nós estamos em rede, lá de Santarém, e vamos aí para a sua fora. está aí mostrando, então, estreando a professora dele no nosso vídeo, no nosso programa. E isso para nós também é gratificante. Eu gosto muito de literatura. Eu acho que nós deveríamos ter sempre um bom livro, um lindo livro, um maravilhoso livro de cabeceira. Sempre. Antes de dormir, ler um pouquinho. Né, professora? Sim. Ler tudo, né? A Bíblia, a literatura. Agora, a Bíblia é o livro que eu mais gosto de ler. Isso aí é indispensável para mim todos os dias. Eu gosto muito. A senhora falou que faz muitos trabalhos para a gente encerrar. Já vou encerrar, tá? A senhora falou que faz muitos trabalhos também. A senhora atua na área social. Ajuda todas as pessoas um pouquinho. O que você mais se envolve? No que mais você se envolve? Atualmente, eu sou voluntária do OPECAM, né? Desde 2016, eu estou ajudando na organização do trabalho de capelania. Agora, com a pandemia, a gente não está conseguindo fazer o trabalho presencial, né? Verdade. Mas temos que repensar como continuar. E, junto com isso, eu comecei a fazer o coral também. O OPECAM, eu gosto muito de música. O coral é lindíssimo. Maravilhoso. E até como uma forma de terapia também. Cantar ajuda, né? É bom, né? E, no momento, participo da minha comunidade, participo, ajudo como posso nesse período de pandemia, né? Isso é muito bom. Que todos nós temos que fazer a nossa parte, né? Verdade. Isso nos torna melhores. Às vezes eu faço poesias também. A gente faz todo esse trabalho, né? Olhando pelo próximo também. Ultimamente eu tenho feito algumas poesias. Às vezes planto no vasinho de flor e dou também para algumas amigas. Recita uma para nós, que não seja longa. Consegue? Você quer do livro? Você quer... Porque eu não tenho coisas assim... Não sou muito de decorar. Qualquer uma que você goste. Eu ia trazer para você a escrita de negra que eu fiz o dia da morte do João e esqueci no vasinho lá em casa, mas é mais ou menos assim. Virei escritora. Escritora negra. Sou batalhadora. Negra vencedora. Chega de preconceito, de discriminação. Todas as vidas importam. Vidas negras importam. De gente, de bicho, ambiente. Não sejamos negligentes. Plantemos nossa semente de negritude, revolução, liberdade de ação. Eu explico, eu briquito e explico. Eu sou negra, sim, senhor. Chega de violência e rancor. Não suporto tanta dor. Fruto da discriminação. É hora de cumprir toda a regra. Deixei de ser exceção. Ai, que lindo. Mais linda. Agora eu gostaria que você deixasse um recadinho. Quem sabe muitos alunos estão aí te assistindo, estão reconhecendo a professora aqui no programa, para os seus amigos, seus familiares. Fique bem à vontade, até mesmo as pessoas da UPCAM, que sempre é aquelas pessoas que estão à espera de uma palavra, de carinho, de consolo. Então, pode mandar o seu recado. Eu deixo o meu abraço, o meu carinho, a todo o pessoal da UPCAM, o pessoal de Lisboa, ao Jorge Emanuel, ao pessoal de Vaté, do Raquel de Queiroz, ao pessoal do Balan, ao pessoal da Mitra de Ocesana, ao pessoal dos Centros de Estudos Teológicos São João XXIII, o pessoal da Catedral, o pessoal do Sesc, o pessoal do Coral, enfim, a todos. E o recado que eu deixo é que a leitura, ela precisa ser iniciada na barriga da mãe, antes dos filhos nascerem. Não é coisa só de escola. Se a leitura for vista dessa forma pelas famílias, nós teríamos ou teremos pessoas mais cidadãs, mais donas do seu destino, mais competentes para todas as áreas. Porque a interpretação, a leitura, ela ajuda em todo o restante. Ninguém faz boa matemática se não sabe interpretar. E a importância da leitura, da escrita, da gente, ela nos torna livres, ela nos torna donos do nosso destino. Eu sempre digo assim, quem não lê, não pensa, quem não pensa, não lê, não pensa, não interpreta, não expõe as suas ideias, não é cidadão, é manipulado, é manuseado, não é dono do seu destino. É sempre servo dos outros. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Que Deus permita sempre que você tenha essa disposição, essa cabeça maravilhosa aí para ajudar as pessoas que às vezes tanto precisam de uma palavra de amor e de carinho. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Eu vou para o comercial e eu volto já já porque nós temos culinária. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma